Como posso saber se cometer plágio? Essa daí é terrível. Pessoal, existem nove tipos de plágio diferentes ou mais conhecidos que você pode ficar até paranoico se você focar nisso. Então, ao invés de você ficar, será que eu cometi plágio? Será que não? Então, o que eu acredito que seja interessante para você e coisas que as meninas podem complementar? Eu acredito que você precisa aprender a fazer parafrase. Sabendo fazer as parafrases e sabendo escrever de forma dissertativa, eu não sei se é possível cometer plágio. Então, foque nisso. Foque em fazer a parafrase lá, parafrasear e escrever de forma dissertativa, que você não vai cometer plágio. Plágio, em suma, no seu conceito mais básico, é você usar algum conteúdo de outra pessoa sem citar a ponte. Jana? Isso. Eu não sabia o que era para falar agora. Não. Exatamente isso. E o mais importante, eu não tenho mais nada a acrescentar das palavras do Douglas, o mais importante para não cometer plágio é realmente aprender a escrever os seus parágrafos, as frases, parafrasear. E para isso existe a técnica principal que a gente usa, a técnica do TSAC. Isso ajuda imensamente a você não cair no plágio. Exatamente. Larissa, alguma coisa? Sim. Igual na questão do tópico anterior, da questão da busca por fontes. Aí, às vezes, o aluno encontra uma dissertação ali, ou um trabalho, não vou focar em dissertação, mas trabalho de conclusão de curso. Ah, ele usou a citação de fulano, posso pegar, já está com a referência certinha, posso pegar e colocar? Isso aí é plágio. Então, se fosse de referenciar, você colocaria um apute que também não é confiável. Então, busque suas próprias fontes para não cair no plágio também. Exatamente. Nossa, essa fala da Larissa é fundamental. Sabe? Procure as fontes originais, sempre que possível, né? Se não tiver jeito, mesmo assim, e realmente for um autor, assim, já reconhecido na área, em último dos casos, mesmo assim, você deve trabalhar a frase, a citação desse autor, explicar com as suas palavras e repassar para o seu texto. Mas, tipo, primeiro lugar, corra atrás da referência original. É muito importante correr atrás da referência original sempre. Para fazer isso, basta ir nas referências, né, Jana? Sim. Olhar onde que está, se é um livro ou se é uma fonte, ir lá e você mesmo ler, interpretar, escrever e referenciar para você também. É, pode acontecer de não encontrar. Isso aconteceu comigo nesse último trabalho que eu escrevi. Tem uma referência... Não era para acontecer isso, não era. Pois é, mas ela é uma referência de 1986, ela não está disponível digitalmente, né? Daí eu tentei entrar em contato com a universidade, eles não conseguem me enviar isso em meio digital, então ficou meio complicado de usar. E é uma referência super importante para a minha área, enfim. Pessoal, se você for usar uma fonte, só que ela tem classificação de dados, por exemplo, você só pode entrar, você pegou a fonte dentro de um portal onde você precisa usar usuário e senha, mas você tem acesso, então você vai precisar anexar isso no seu TCC, tá? Porque a referência, ela serve para encontrar a fonte. Se a pessoa não consegue achar a fonte, também é um plágio. Você precisa, porque é considerado plágio, já que eu não consigo verificar. Então, se você pegou, você tem uma fonte de dados que ela está classificada, o que é classificar? Ela é classificada em... não é pública, tá? Você precisa anexar no seu trabalho. Tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas. A Ana Silva Machado. A técnica está no Mano Gráfis, o TSAC? Gente, a técnica do TSAC é uma técnica dissertativa que nós criamos. Ela foi implantada no e-book do TCC em blocos. E o Mano Gráfis é a ferramenta que... Ela é o assistente do TCC em blocos. Então, sim, ela está lá. Só que, se eu fosse fazer você ficar preocupado com a escrita do TSAC, mesmo assim ainda seria trabalhoso. Então, lá, eu peço para você, assim, agora é a hora de fazer um tópico, uma sustentação. Agora é a hora de fazer uma argumentação, uma conclusão. Então, você meio que está fazendo o TSAC o tempo inteiro ali, mas você nem percebe, entendeu? Então, Giovana Costa que perguntou o que é o MEC-TSAC, é uma forma de escrita científica, Giovana, já existente de forma histórica já, só que ela é separada. Tópico frasal, sustentação é separada, é uma coisa, argumentação é outra, conclusão é outra. Nós juntamos elas de uma forma que cada uma protege a outra. Então, você faz um tópico, depois sustenta, argumenta e conclui. TSAC, tá? Ana Silva Machado fez algumas coisas. Para um artigo científico, preciso no mínimo de quantas referências? Olha, para a revista brasileira, geralmente o pessoal recomenda no mínimo umas 15 referências diferentes. Agora, para as revistas internacionais, nossa, olha, tem artigos que tem mais de 100, é um pouco exagerado. Então, a gente coloca aí uma média de 20 a 30 referências, vai. É uma quantidade bacana de referências. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto